Olá, meus irmãos! Já está circulando a informação que a Fabrícia Campos, uma das CEOs da Brash Company e esposa do Antônio Neto, teve deferido um pedido de soltura para responder o processo de extradição em liberdade. Faz sentido essa decisão, até porque uma das grandes dúvidas nesse caso é, e as duas crianças? Então, o juiz, na decisão, solta a Fabrícia Campos, a luz de quem vai ficar com as crianças, quem vai tomar conta das crianças. Então, o Antônio Neto continua preso, estão tentando que ele responda também em liberdade. Ao contrário da Fabrícia Campos, este advogado aqui é totalmente contra, por óbvio, qualquer liberdade do Antônio Neto, mas, por humanidade que eles não tiveram com os clientes, mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Então, por humanidade, para que aquelas duas crianças não fiquem abrigadas em um país estrangeiro, são crianças pequenas que não têm culpa dos desmandos dos pais, das ilegalidades, da falta de humanidade dos pais. Eu estou sendo aqui convidado por milhares de pessoas a participar de uma carreata em comemoração à prisão do Antônio, da Fabrícia, que agora vai ser solta, mas, primeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? É bem longe, mas não é da minha linha, porque em nenhum momento nada que aconteceu nesse caso é motivo de comemoração. Isso foi uma verdadeira tragédia que assolou milhares de famílias. Então, o que a gente quer, e esse advogado luta, é por justiça, sem comemorações. O que a gente quer é que o dinheiro retorne para os clientes. Claro, quem quiser comemorar, fique à vontade, mas não é da linha deste advogado tripudiar sobre essas coisas. O que a gente quer é que você, cliente da Brash Company, receba o seu dinheiro de volta, sem nunca perder a humanidade, sem nunca tripudiar de ninguém, porque o que aconteceu foi uma grande tragédia e vamos lutar para que isso não aconteça nunca mais. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.